Música Olha, com fob, eu prometi pra vocês no começo desse programa Eu vou trazer aqui três meninas, porque elas começaram a estudar música bem criancinhas E hoje já são um dos principais grupos de choro do Brasil E fiquei feliz de saber que já estão com um disco gravado, já está nas lojas Chama Meu Brasil Brasileiro? Isso Meu Brasil Brasileiro Olha, vale a pena, porque elas são muito talentosas Uma se chama Corina, põe a Corina no ar Olha lá, põe a Corininha Corina, essa Corina A Elisa Que bonitinha E a Lia Olha, elas fazem o conjunto O Choro das Três E vão dar a honra de tocar com a nossa orquestra Atrium O que vocês escolheram pra tocar, hein? O Odeon O Odeon, ai, é bárbaro O Nazaré e o Carinhoso Ah, de Pixinguinha Gente, prepare seu coração e a sua emoção Choro das Três Choro das Três Aplausos Aplausos O O Que過 A Belle Se inscreva no canal 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 Os lábios meus, à procura dos teus Vim matar essa paixão que me devora o coração Só assim então serei feliz, bem feliz Olha, feliz esse casal que tem três talentos de uma vez Quem tá ali no pandeiro é o jovem pai dessas três meninas Como é o nome do seu pai? Eduardo Eduardo, parabéns Eduardo Parabéns, suas filhas são uns encantos Foi gostinho de quero mais, mas hoje não dá Mas elas vão estar no festival Japan Matsuri Em Osasco, aqui na grande, sabe o dia ou não? Dia primeiro Dia primeiro ou agora de junho? Primeiro de junho Sábado então agora? Domingo Domingo, domingo, domingo Em Osasco, vale a pena porque olha São gracinhas, talentosas E o disco já está à venda em todas as lojas Parabéns e muito obrigada por terem comparecido ao nosso programa Viu? Vamos marcar outro dia pra gente cantar uma porção de música junto Cantar com essas músicas, com essas musicistas Gracinha, além de tudo elas são lindas, né? Pois é, muito obrigada Mais palmas! Que gracinha! Que gracinha!